Fala pessoal, mais um vídeo no canal aí. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês qual é o gasto de se plantar, de se cultivar 1 hectare de milho, tá? Um vídeo atualizado, eu usei como base, pessoal, aquela área de 3 hectares minha, destinada para produção de grãos, resolvi fazer de 1 hectare, porque fica mais fácil o entendimento, né? Se fosse 10, eu seria multiplicar por 10, se fosse 20, seria multiplicar por 20 e assim em diante. Então fica comigo até o final do vídeo pra você saber qual é o gasto para se cultivar 1 hectare de milho aí, o gasto total, tem todos os gastos anotados lá. Mas antes, pessoal, como eu não tô sem notebook, eu fiz a planilha pelo celular, então eu não consegui gravar na horizontal, não ficou legal. Daí eu optei por fazer a gravação na vertical, ficou de excelente qualidade, só esse detalhezinho aí, peço a compreensão de todos. E se você não for inscrito no meu canal, clica no botão de se inscrever aqui, se gostar do conteúdo, achar o conteúdo de grande valia, clica no botão de curtir aí e até o próximo vídeo. Pessoal, eu tô aqui na minha tabela aqui, vamos fazer o adicionamento dos valores, dos itens e procedimentos aqui juntos, um por um. Então fiquem até o final do vídeo, pessoal, pra saber o custos aí referente a 1 hectare. Pessoal, o primeiro procedimento feito naquela área lá foi a análise de solo. Análise de solo, pessoal, é um procedimento que você faz pra fazer a identificação de alguma deficiência de fósforo, potássio. Então é muito interessante que você sempre procure um profissional da área e que juntos você e ele façam acompanhamento aí, façam análise de solo da sua área. Pra saber se vai ter que jogar algum calcário, alguma coisa assim, então procure um profissional da área, façam análise de solo pra você fazer possíveis identificações aí da área que você vai plantar. Pessoal, a análise de solo, se eu for passar o custo referente a 1 hectare, mas é o mesmo custo referente a 3, porque o valor aqui na minha região ele é único, ele não variou de 1 pra 3. Então, a análise de solo eu tive um custo de 60 reais. Agora o próximo é o adubo de plantio, o adubo de cobertura e a semente. Eu comprei os três juntos e todos os produtos apresentados aqui foram comprados ou negociados na condição à vista. O adubo de plantio, pessoal, eu tive um custo por hectare de 1.344 reais. Já o adubo de cobertura eu tive um custo um pouco menor, eu tive um custo de 1.212 reais aí, pessoal. As sementes, naquela área lá eu plantei, obviamente, três sacos de milho, mas eu tive um custo por hectare de 550 reais de semente. Tratamento de semente, é o procedimento que você faz aí antes de se realizar o plantio, aplicação aí de fungicida, raizador, entre outros, tá? Eu tive um custo por hectare de 184 reais. Produtos de pulverização. Pessoal, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi um vídeo mostrando a tabela o quanto eu tinha gastado naquela área de 3 hectares. Mas esse vídeo não estava atualizado, porque justamente teve alguns outros produtos de pulverização, como o combate para largata, foi feito depois do vídeo e prestação de serviço também foi feito depois. Então, produtos aqui, pessoal, vai entrar produtos para combate de largata, aplicação de foliar, todos os produtos que foram pulverizados naquela área lá. Então, os custos referentes a 1 hectare, pessoal, foi de 200 reais. Agora, o próximo item aí é a prestação de serviço. Pessoal, como eu não tenho trator, eu faço a realização aí dos serviços como subsolagem, grade aradora, plantio, até os próprios serviços de pulverização. Eles são terceirizados, são outras pessoas que fazem. Então, eu tive um custo desse serviço por hectare, pessoal, de 800 reais. Então, pessoal, naquela área de 1 hectare, equivalente a 1 hectare, eu estou tendo um custo de 4.350. Aí, a gente faz uma conta rápida aqui, pessoal, se eu tivesse plantado 5 hectares, eu só multiplicar por 5, 3 hectares, eu só multiplicar por 3. Então, um custo total para se realizar uma produção de milho aí, pessoal, aquele milho que está com 50 dias, um custo por hectare, ele está girando aí em 4.350 reais. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço que deixe um like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou tentar postar vídeo aqui toda semana. Até o próximo vídeo, pessoal!